Já estamos praticamente no final de 2013 e a partir de agora os gastos aumentam, o 13º salário ajuda, mas se não soubermos controlar nossas despesas, ele não dá conta e o final do ano pode ser frustrante. Por isso, nossa convidada de hoje é a contadora, a auditora e professora aqui da Universidade Fevale, Maristela Bauer, que também é coordenadora do NAF. Professora, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Bruna, muito obrigada pelo convite. Na realidade, esse é um momento de planejamento e também eu sugiro que a pessoa primeiro faça uma análise de como estão suas finanças pessoais, para verificar se de repente não tem alguma dívida, alguma coisa que está vencida, então a minha sugestão seria primeiramente pagar essas dívidas, até para evitar que tenha um juro mais elevado no ano seguinte. Caso você não tenha e já está com as suas finanças pessoais equilibradas em dia, o que é difícil, mas com tantas oportunidades, né? A minha sugestão seria analisar o quanto você está recebendo e reservar uma parte para uma economia, né? E outra parte, evidentemente, utilizar nas festas do final do ano, nos presentes, né? E assim por diante. Uma outra dica que eu daria seria, assim, não esqueça que no próximo ano, em janeiro, fevereiro, nós vamos ter IPVA, IPTU, mais a matrícula, né? No colégio, materiais e assim por diante. Então, é muito importante analisar e, de repente, fazer um recálculo, né? Não gastar tudo numa vez só e ter, pelo menos, uma economia para uma situação de emergência ou algo assim. Agora, Maristela, a gente sabe que algumas empresas, né, parcelam o décimo terceiro, ou seja, vem na metade do ano e outra parte vem no final. Sim. Outras já dão todo o valor no final do ano. Exato. A sua opinião, qual é a melhor maneira de conduzir para quem recebe metade e metade, bem, agora não adianta mais falarmos de quem já recebeu, e de quem também recebe toda a parcela no final do ano? Eu diria assim, que o melhor é a gente já sabe, né, quem é empregado, quem é funcionário, né, de empresas, de instituições, a gente já sabe que vai receber esse valor. Então, já pode planejar, como eu disse antes. Então, o mais importante é fazer esse planejamento, né, dos seus gastos e, principalmente, daquilo que você, de repente, tem um sonho. Um sonho de uma viagem, de férias, né? Então, ele pode muito bem ser utilizado para isso. Ou, talvez, você está pensando em comprar um imóvel, né, e, às vezes, a gente não pode gastar. Porque, ou a gente ganha mais, ou a gente economiza mais, né, são essas duas possibilidades. Então, a minha dica seria isso. Por favor, faça, né, de preferência, um planejamento financeiro. E, nessa linha de pensamento, Bruno, eu gostaria até de comentar e divulgar que nós vamos estar ofertando à população, na próxima quarta-feira, às 18 horas, lá no Multicolo, na Sala 309, uma oficina, justamente, para tratar de finanças pessoais. Então, assim, a comunidade está convidada, os colegas aqui da FEVAR estão convidados, os acadêmicos estão convidados, né? Vai durar, mais ou menos, uma hora, uma hora e quinze, né? E a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito, né, de como fazer um orçamento, como planejar as suas finanças, porque nunca é tarde para começar. O décimo terceiro também está incluso? Também está incluso, com certeza. Tá certo. Agora, uma outra dica, que eu até acredito que seja o que mais pecamos, né, que é deixar todas as compras para a última hora. Aí sobem todos os valores, além da gente também acabar se estressando em locais públicos que estão lotados de pessoas. Isso normalmente acontece. Então, assim, minha sugestão seria, faça uma lista, né, do que você pretende comprar, faça uma relação de, você vai dar presente para famílias, para família, né, para filhos, né, para namorado, marido, etc. Faça uma lista, né, pesquise preços e faça com tempo. Não deixe, como você comentou, lá para o dia 24, né, porque você poderá não encontrar mais o que deseja e também, de repente, pode, na emoção, comprar mais do que deveria. É, o que acontece, né, as coisas todas... Muitas vezes. Tá certo. Então, vou deixar para que você converse com quem está nos assistindo, né, o convite já foi feito, mas é importante colocarmos que realmente esse planejamento nós temos que fazer durante todo o ano, né, professora? Porque se não, chega no final do ano, entra o desespero, acaba não curtindo as festas aí de final de ano, ano natal, ano novo, dá uma viajada também, uma passeada, que poderia ser muito mais aproveitada se a pessoa estivesse desde o início do ano planejando. Exatamente. Então, assim, mais uma vez, minha sugestão de planejamento, né, principalmente para a gente anotar, ter o hábito de escrever. Hoje em dia temos o celular, temos tablet, né, tantas oportunidades para fazer o registro. Então, escreva tudo que você gaste, né, ou vem gastando diariamente. Guardar todas as notinhas também é importante. As notinhas, né, para poder comparar, porque às vezes nós não sabemos exatamente para onde que o nosso dinheiro está indo. Após isso, você pode fazer um comparativo e com isso verificar exatamente o que está acontecendo, né. E com certeza cuidar, né, muito para não comprar pensando só na minha capacidade de pagamento da parcela. E sim olhar quanto que é o total que eu estou pagando, porque hoje em dia é muito comum a cobrança de juros bem expressivos. É, cartão de crédito. Cartão de crédito. Então, quando eu falei a primeira dica, né, verifique se você tem alguma dívida, vale isso. Cartão de crédito, alguma prestação atrasada, cheque especial, porque os juros são altos. Então, sempre fica ligado nisso. Muito ligado. Tá certo. Professora, muito obrigada por sua participação e foi feito aí o convite para toda a comunidade aparecer na próxima quarta-feira, dia 20, no Multicolor. No Multicolor, sala 309. Aberta a comunidade. Aberta a comunidade. E sem custo algum, né. Sem custo algum. Exatamente. Obrigada, professora. Eu que agradeço. E o TV Fevalho Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã, quinta-feira, nós voltamos ao vivo às seis e meia da noite. Eu espero por vocês. Até lá. Até lá.